Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de metais. É, eu tenho três cartões de metal, o America Express, The Platinum Car, o Ducks Vizinfint e o Rappi Vizinfint. Vamos pesar os três cartões e saber qual deles é o mais pesado? E os benefícios desses três cartões de metais? São diferentes um do outro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Primeiramente eu irei retirar aqui o cartão de metal do Bradesco, esse daqui, e vou retirar o Vizinfint do Rappi, este daqui. Então esses três cartões, agora juntos, já sinto o peso de um aqui, olha, o Bradesco aqui está, acho que levando vantagem já, hein? Eu estou diante dos três cartões de metais, e aí a gente pode falar qual é o mais bonito também, né? Então nós temos aqui o Ducks, nós temos aqui o Ducks, temos o Rappi e temos o Bradesco America Express. Esses três cartões aqui, juntos, né? O Ducks é um cartão aí, ele é meio cinza, um cinza chumbo, né? Com a imagem Vizinfint, com o logo do Vizinfint, isso do BRB Ducks de metal, contactless, né? Um cartão muito bonito por sinal. O do Rappi, Vizinfint preto também, muito bonito, escovado preto, né? E o do Bradesco, esse metal também, lindíssimo, cinza, né? Bonito, né? A luz nele transforma aí a imagem do metal, muito lindo mesmo também. Ou seja, três lindos cartões de metais. Um America Express, um Vizinfint e outro Vizinfint. Está chegando o Mastercard Black de metal. Logo, logo, eu estarei adicionando aqui ao nosso grupo de cartões de metais. E a gente pode pesar e gravar com eles novamente. Vamos pesar então? Eu vou colocar então aqui, no caso, a nossa balança. Vou ligá-la, né? Vou ligar a balança. Zerou, né? Ele que eu estou colocando é o Bradesco America Express de metal. 23 gramas, 23 gramas, está vendo? 23 gramas para este cartão aqui. Zeramos, agora vamos para o do Rappi. Colocar o do Rappi Visa Infint de metal. Rappi, 17 gramas, né? 17 gramas. Vamos zerar, zeramos. E agora vamos colocar o Ducks. 13 gramas, mais leve, né? Olha aí, 13 gramas para o Ducks. Vamos colocar todos agora? Vamos colocar todos para ver juntos quanto que pesa, né? 53 gramas, 3 cartões de metal. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, deixei os três cartões aqui na mesa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses cartões. Vocês viram que o América Express tem o peso maior, né? Depois o Rappi e depois o Ducks, tá? Chegando o Mastercard Black Stocar Metal, eu trago ele e vamos pesar também este cartão para a gente ver qual deles tem o maior peso até então. Gente, o América Express do Bradesco, o The Platinum Car, é um cartão com edição limitada, ou seja, por convite, os clientes são escolhidos pelo Bradesco para emitir este cartão. Este cartão América Express do Bradesco acompanha o Private Pass com dois acessos junto à sala VIP do programa Private Pass. E além disso, o cartão pontua três pontos por dólar gasto com a edição de pontos também limitada, né? Então, ou seja, eles podem prorrogar essa pontuação ou não. O normal deste cartão é 2.2 pontos por dólar gasto, os pontos no que expiram, junto ao América Express, Membership Rewards e Livelo, tá certo? O diferencial deste cartão é apenas o metal e os dois acessos ao Private Pass e a pontuação que se estende a três pontos no exterior e também nacional, podendo prorrogar essa pontuação. Caso não prorrogue, será 2.2 pontos por dólar gasto, tá ok? Dois cartões adicionais inteiramente grátis também. Este é o benefício, então, do cartão metal do Bradesco. Além disso, ele te dá também acesso ao Lounge Bradesco, salas América Express, Centurion e mais de 1.300 salas espalhadas pelo mundo em parceria com a América Express. Já o cartão Visa Infinity Dunks de metal, ele é o maior cartão do Brasil hoje, estando em primeiro lugar no ranking dos melhores cartões do país, em primeiro lugar desde a sua estreia. O Dunks, ele pontua 5 pontos por dólar gasto, no primeiro ano, no segundo ano, 4 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram do programa Curta AI, onde você pode trocar os pontos por benefícios de pontos e milhas, junto a Smiles, Latam Pass, Tudo Azul e In Mais, além de transformar os pontos em cashback. Também é possível isentar a anuidade deste cartão por gastos mensais. 15 mil a 19.999,99, você isenta a anuidade da parcela 75% de isenção. E já gastando de 20 mil ou mais, você isenta 100% a anuidade da parcela daquele mês. Lembrando que o cartão te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do Priority Pass, o titular, os adicionais e três convidados por cartão. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP, lá onde que o titular, os adicionais e três convidados por cartão. Acesso grátis à sala VIP Club no aeroporto de Brasília e também acesso à sala VIP Internacional de Brasília, BRB. Ele te dá um concierge exclusivo do Visa Infinity, dando ao Ducks a primeira posição dos melhores cartões do Brasil. Já o Rappi Visa Infinity, ele pontua 2% de cashback em todas as suas compras, podendo aumentar o cashback em compras pelo aplicativo, usando em lojas parceiras do Rappi. O cartão é feito de metal e ele é exclusivo para clientes selecionados junto ao Rappi Prime. O Rappi ainda não está lançando este cartão para o mercado, no entanto, fui o primeiro cliente do Rappi a receber o cartão para conceito junto ao canal, onde o Rappi enviou para nós, já temos vídeo mostrando este cartão Visa Infinity, o primeiro cartão Rappi com cashback do Brasil, 2% para qualquer compra e podendo aumentar ainda para as compras no aplicativo. Ou seja, caso o Rappi disponibilize para geral os seus clientes o Visa Infinity, ele se torna o melhor cartão de cashback do Brasil. O cartão tem anuidade também e não te dá nenhum acesso, no entanto, a nenhuma sala VIP do programa Lounge Kit, tampouco do Powered Pass de graça. Todos os acessos são pagos. No entanto, isso foi quando eu recebi o cartão. Então, o Rappi está desenvolvendo novos benefícios e pode ser que eles lancem alguma coisa diferente, referente a este cartão também. Está aí para vocês os três cartões de metal, o peso do Rappi, o peso do Ducks e o peso do America Express The Platinum Car Metal. E ganha, neste momento, o America Express, o mais pesado cartão de metal. Em seguida, o Visa Infinity Rappi e depois o Ducks. Em benefícios, o melhor cartão é o Ducks. Em seguida, temos aí o America Express Metal e depois temos o Rappi Visa Infinity. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, curtido, referente aos cartões de metais, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Aline Alves, um grande abraço. Keila Maria, um grande abraço. Ricardo Peso, um grande abraço. Luiz Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.